Olá, o ano mariano é mais especial na Rede Vida. Nossa Senhora de Lourdes, aparição presenciada por várias pessoas em Lourdes, na França. A aparição ocorreu em 1858 a uma jovem chamada Santa Bernadette. A devoção a Lourdes é intensa na Europa, mas também muito presente no Brasil. No programa de hoje você vai conhecer a fé e a devoção do brasileiro à Nossa Senhora de Lourdes, que tem sua festa litúrgica celebrada em 11 de fevereiro. Histórias que emocionam e inspiram para a vida cotidiana. A reportagem especial é de Natália Trotti e Gabriela Mendonça. Ó Nossa Senhora de Lourdes Que cheia de luz vos mostrais Na gruta feliz Bernadette E a nós vossos filhos amais Sois imaculado, ó Maria Na vossa feliz conceição Ó Nossa Senhora de Lourdes Ouvir o louvor e a oração Ouvir o louvor e a oração E todo dia 11, desde pequenininha, ainda bebê, minha mãe trazia aqui na missa E com flores, né, para agradecer a Nossa Senhora pela minha vida, pelo dom da vida Neuza continua a tradição até hoje, sempre escolhendo as rosas com carinho Há quatro anos, a fiel se tornou catequista da Basílica Uma forma de agradecer a Nossa Senhora de Lourdes por todas as graças alcançadas Olha, a graça maior foi o dom da minha vida Porque o médico não deu nada por mim E logo após a Ave Maria ser radiada para a minha maternidade O que aconteceu é que o médico em meia hora falou assim Estou trazendo sua filha para mamar Então essa foi a graça maior que foi o dom da vida Muito obrigada Senhora Sempre esteve na minha vida, sempre me protegendo, protegendo a minha família Então é a gratidão, a palavra certa para Nossa Senhora é gratidão Esta outra fiel se chama Maria de Lourdes O nome composto é uma homenagem dupla à Mãe de Deus Eu não me adaptei muito a esse nome porque Maria, tem muitas Maria, né Mas aí conforme eu fui conhecendo a história de Nossa Senhora E fui amando muito, assim, Nossa Senhora Eu fui me identificando E aí hoje eu me sinto agraciada Por ter dois nomes, Maria de Lourdes, né, que é Maria e Lourdes A fé em Nossa Senhora se fortaleceu em 2001 Quando Maria foi crismada Depois que eu me conheci verdadeiramente católica Eu sempre busco essa vida de oração Pedindo a vontade do Senhor, como ela mesmo diz, né Fazer tudo o que Ele vos disser E isso eu quero todos os dias, assim como ela Fazer o que Jesus me mandar Você sabe onde e quando começou toda essa devoção à Nossa Senhora de Lourdes? A santa apareceu para uma menina Chamada Bernadette Pobre, analfabeta e asmática Bernadette era, sim, uma menina humilde e de saúde debilitada Ela tinha apenas 14 anos quando a Virgem Maria apareceu diante dela no dia 11 de fevereiro de 1858 Na Gruta de Massabielle, nos arredores da cidade de Lourdes, na França O encontro foi uma demonstração da predileção de Deus pelos mais pobres O céu manifesta seu carinho aos mais frágeis, aos mais fracos, aos mais sofredores da terra Para mostrar que o carinho de Deus vai até o fim da fila Portanto, Deus tem carinho por todos nós que fazemos parte dessa fila da humanidade Bernadette tinha ido buscar lenha com duas amigas A intenção era vender o material em troca de alguns centavos Bernadette, então, estava a se descalçar quando ela ouve o barulho de um vento Ela olha para as copas das árvores, percebe que os galhos não estão balançando Olha para a gruta, né? E na gruta havia uma espécie de nicho, uma cavidade na gruta E ela percebe ali uma luz radiante Daquela luz radiante, surgiu uma mulher vestida de branco Com um rosário na mão e um cinto brilhante Bernadette relata que ficou com tanto medo, que tremia tanto Que ela pegou na mesma hora o rosário que ela carregava consigo no bolso No bolso do vestido, até que aquela jovem moça faz um convite a ela De fazer o sinal da cruz, como quem estivesse convidando a rezar o rosário que ela carregava nas mãos Bernadette diz que ficou tão trêmula que ela nem conseguia levar as mãos até a cabeça Para fazer o sinal da cruz, né? Mas até que ela conseguiu e começou a rezar o rosário A senhora, ou aquela moça, ela também ia passando as contas do rosário Sem contudo pronunciar uma única palavra Ela não pronunciava a oração O que é bastante significativo, pois também seria muito estranho Nossa Senhora rezava Maria para si mesma Bernadette voltou à gruta três dias depois E encontrou de novo com a senhora Só na terceira aparição, dia 18 de fevereiro, que a mulher falou com a menina Ela pediu que Bernadette voltasse à gruta durante 15 dias No total, foram 18 aparições Numa delas, a virgem se identificou dizendo que era a Imaculada Conceição Dogma que foi proclamado pelo Papa Pio IX Quatro anos antes, o Santo Padre, depois de ouvir a igreja Depois de perceber o senso dos fiéis Proclamou Maria concebida sem pecado original O dito de Nossa Senhora a Bernadette É um dos grandes sinais de que de fato era o céu Que estava falando a Bernadette Porque algo proclamado em Roma naquele tempo pelo Papa Chegar a uma jovem numa pequena cidade do sul do sudoeste Da França, dos Pirineus Não havia redes sociais naquele tempo Então esse era o grande sinal Que fez com que todos se curvassem para ouvir o que Bernadette tinha a dizer Depois das aparições, Bernadette se mudou para um convento na cidade de Nevers, na França Ela morreu em 1879, aos 35 anos E foi canonizada em 1933 Anos depois de sua morte, foram fazer exumação no corpo de Bernadette E o seu corpo estava incorrupto E ainda hoje, ele se conserva assim Em uma capela, dentro do convento Santa Bernadette foi a primeira a conhecer a humildade e o carinho de Nossa Senhora de Lourdes A devoção à Nossa Senhora de Lourdes atravessou fronteiras e chegou ao Brasil A popularidade dela se deve principalmente à ligação com os doentes Nossa Senhora de Lourdes é a mãe dos aflitos Daqueles que vivem momentos de sofrimento No Rio de Janeiro, fiéis que estão doentes vão à Basílica Nossa Senhora de Lourdes Na zona norte da cidade, em busca da recuperação da saúde Os que já foram curados, agradecem Eu tive um problema de pico de pressão Que eu vim aqui pedir e eu tomo um medicamento Mas a pressão nunca mais tive esse tipo de problema Eu sempre tenho ela estabilizada Problemas de saúde, várias Tenho com o sobrinho, com o meu filho, com a minha irmã mesmo Então, e até comigo Agora mesmo, passei por um procedimentozinho Eu me pedi muito e por isso que eu hoje estou aqui para agradecer Dona Sônia teve câncer de intestino Ela conta que sempre colocou a vida nas mãos de Nossa Senhora de Lourdes A santa a ajudou na recuperação da doença E sempre serviu de inspiração no trabalho Dona Sônia é auxiliar de enfermagem aposentada Vem aqui não só por mim, mas por todos os pacientes Por todos os doentes que me são confiados Uma amiga também que está precisando muito da proteção de Nossa Senhora E eu falo, reza com fé e com esperança Que a nossa mãe vai interceder por nós e por você Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira dos doentes Por isso, o dia dela, 11 de fevereiro Também é o dia mundial do enfermo A popularidade da santa como protetora dos doentes Começou com a aparição do dia 25 de fevereiro de 1858 Nossa Senhora apareceu a uma jovem Que entre outras coisas estava doente E mandando que cavasse a água E quem bebesse daquela água ficaria curado Poucas horas depois então começou a jorrar uma fonte Uma fonte de água limpa Que jorra na gruta, da gruta até hoje A fonte cura e dá conforto espiritual Mais de 60 milagres aconteceram em Lourdes Por causa do uso dessa água Muitos doentes se banham, bebem Ela realmente é muito procurada em Lourdes, essa água A água milagrosa é distribuída todo dia 11 de cada mês Aos fiéis na Basílica Nossa Senhora de Lourdes Em Vila Isabel, na zona norte do Rio Uma tradição da Basílica desde 1958 A água é importada da gruta de Massabiel Em Lourdes, na França E é oferecida aos fiéis em pequenos frascos A igreja distribui cerca de 600 frascos por mês O que corresponde a 20 litros de água Para a dona Zélia bastam pequenas doses Para a água milagrosa fazer efeito Ela usa apenas um frasco por mês Afinal, o que cura é a fé Eu boto dentro do conta-gotas Boto três gotas no café E rezo essa oração Nossa Senhora de Lourdes Que curas os doentes e consola os aflitos Lembra-te de nós que tanto te amamos Falo isso três vezes Depois vou tomar meu café E vem uma missa Dona Zélia é moradora do bairro de Vila Isabel E devota de Nossa Senhora de Lourdes Há 60 anos Ela vai todos os dias à Basílica Agradecer à Santa Pelas graças alcançadas Fui tuberculosa com 15 anos Estou curada E outras coisinhas mais que vem por aí Estou sempre bem Dona Clara também recebeu um milagre Por causa da água de Nossa Senhora de Lourdes A devoção à Santa aumentou depois de 2015 Entrei com pneumonia no hospital E de lá já fui direto para o coma induzido Não sei, eu fiquei dez dias neste coma Aí o enfermeiro que tomava conta de mim Me falou que pensava que eu ia morrer Depois que eu acordei ele me contou Aí que o padre tinha ido lá Tinha me dado a unção dos enfermos Asperdiu a água benta E quando ele virou as costas Eu comecei a abrir o olho Depois desses dez dias E mexer com o braço Sempre que vai à Basílica Ela agradece a Virgem Maria Eu tenho que ter fé Ter esperança De que vai ficar boa Que vai conseguir vencer na vida É o que eu penso Que todo mundo tem que fazer A Basílica Nossa Senhora de Lourdes Na zona norte do Rio de Janeiro É um símbolo da devoção dos moradores à Santa A igreja foi construída em 1943 Veja os detalhes na reportagem de Natália Trott A Basílica de Nossa Senhora de Lourdes É um exemplar único E se tornou símbolo do bairro de Vila Isabel Não só como um templo importante de devoção Mas também como uma obra de arte Como explica o historiador Milton Teixeira Uma igreja inédita para os padrões arquitetônicos do Rio de Janeiro Ela não obedece aos padrões estabelecidos pela academia Pode-se até dizer que ela flerta com o estilo que estava na moda Na época o Arnouveau Que procurava não copiar os estilos do passado E sim inovar O Arnouveau surge na Bélgica Se espraia pela França E o melhor representante aqui no Rio de Janeiro Foi esse arquiteto italiano Antônio Virzi Que depois bandeou-se para São Paulo Onde vai falecer já nos anos 50 E ela tem também algumas peças interessantes Algumas obras de arte notável Como os vitrais do Cesare Gaston Forment Pinturas de um italiano chamado Sábado Padre Valtemario Frazão é o oitavo pároco da Basílica Ele conta que em 1900 A capela de Nossa Senhora da Conceição de Lourdes Foi desmembrada da paróquia São Francisco Xavier na Tijuca E assim foi criada a freguesia de Vila Isabel Pouco depois das aparições A devoção à Nossa Senhora de Lourdes Acabou chegando aqui ao Rio de Janeiro Com a construção de uma capela Dedicada à Nossa Senhora de Lourdes Que ficava na antiga praça 7 de Março Que hoje se chama Praça Barão de Drummond Pouco tempo depois, 14 anos depois 14 anos depois Se adquiriu esse terreno aqui na 28 de setembro E a matriz então foi transferida Da praça 7 de Março Hoje Barão de Drummond Aqui para 28 de setembro Aqui no convento de Nossa Senhora da Ajuda Era onde ficava a capela de Nossa Senhora de Lourdes Exatamente onde ficava o altar da antiga capelinha As irmãs fizeram uma gruta para manter a tradição Aqui foram celebradas muitas santas missas O Santíssimo Sacramento Então a gente tem que ir Isso é muito venerada mesmo, né? Essa gruta Como fechou lá o mosteiro Cidelândia, né? Que tem a passar avenida Daí foi construído esse convento Já vai indo para 100 anos Eita, e para nós também é uma honra E preservar esse patrimônio Nós somos da ordem da Imaculada Conceição É por isso que nós, né? Temos muita devoção na Senhora de Lourdes Quando a gente está em dificuldades Pedimos a proteção dela Principalmente agora Que está uma irmã, né? Doente, dois meses no hospital E estamos pedindo a saúde para ela, né? Que Nossa Senhora de Lourdes conceda a saúde Para que ela volte logo para casa Padre Eduardo Henrique Braga Capelão do convento Nossa Senhora da Ajuda Explica o motivo da devoção Tão forte à Nossa Senhora de Lourdes No Brasil e no bairro de Vila Isabel Muita gente aí na Europa Traz a água de Lourdes, né? Uma água benta Que foi portadora de tantas graças Certamente trouxe para cá também Essa grande devoção Acho que a raiz principal Estaria aí, né? Nessa devoção Que repercutiu aqui no bairro Porque justamente foi a primeira capela E depois com a Basílica De Nossa Senhora de Lourdes, né? A pedra fundamental Que caracteriza o início De uma obra importante Foi lançada pelo cardeal Dom Joaquim Arco Verde De Albuquerque Cavalcante No dia 20 de dezembro de 1914 Aqui na Basílica Nossa Senhora de Lourdes No Boulevard 28 de setembro Em Vila Isabel, zona norte do Rio Em 1914 Nós tínhamos um governo agnóstico Que pregava a antirreligiosidade Que pregava o ateísmo Que pregava a devoção ao Estado Que pregava que em vez de você cultuar os santos Você cultuasse os heróis da pátria Caxias, Osório e etc O presidente da república E outras figuras mais Então é nesse momento Que o cardeal Arco Verde Dá início à construção dessa Basílica Em 1914 Que ele lutava contra Essa maré contrária do próprio governo Dom Sebastião Leme Seria o cardeal a sagrar o templo Mas morreu um ano antes Em 1942 Então, como explica o padre O anúncio apostólico no Brasil Dom Bento Aloysio Mazella Foi quem presidiu a cerimônia De dedicação do novo templo Em 1943 A igreja, o templo religioso Foi dedicado, foi consagrado A Deus Sob o título de Nossa Senhora de Lourdes Pelo anúncio apostólico da época Na época A anúnciatura apostólica Ficava aqui no Rio de Janeiro Porque o Rio de Janeiro Era a capital federal A matriz recebeu o título De Basílica Menor Em 1959 Concedido pelo Papa João XXIII E o tombamento definitivo Ocorreu em 1990 Para uma igreja receber esse título Deve-se haver uma devoção Muito forte da parte do povo Há certas exigências Que devem ser cumpridas As pessoas ao chegarem Numa basílica Devem encontrar Um ambiente propício A penitência Deve ter horários disponíveis Para a confissão A fachada da basílica É quase toda executada Em granito nacional Vindo do antigo morro da viúva O pároco explica os detalhes Que compõem a estrutura A fachada da igreja Ela fala toda por si mesma Ela é encimada Pela imagem de Nossa Senhora Da Conceição de Lourdes Embaixo dela Há os dizeres em latim Que significam Por inimizade entre ti e a mulher Fazendo alusão Às penalidades próprias Do pecado original Dos pecados dos primeiros pais Mais especificamente Das palavras que o Senhor Dirige a Eva Por inimizade entre ti e a mulher Sendo que Do lado de dentro Embaixo dessas palavras Nós conseguimos ver O vitral da criação Em que aparece o criador Aparece os primeiros pais Aparece também os animais O historiador Ressalta a importância Dos vitrais Os vitrais Eles tinham uma função Pedagógica Já que na idade média 99,99% da população Era analfabeta Além do que A bíblia era escrita em latim Então isso aqui Era uma história viva Esses vitrais aqui Da Basílica de Lourdes Foram feitas por Dois artistas italianos Pai e filho Cesare e Gastão Forramente Nas laterais do templo Estão as imagens Dos santos doutores Que contribuíram Para o dogma Da Imaculada Conceição Dos santos doutores Que defenderam O dogma Da Imaculada Conceição Ao longo dos séculos Ao longo da história Do cristianismo Dogma que só foi Proclamado Tardiamente Historicamente falando No ano de 1854 Pelo Papa Pio IX O escudo episcopal De Dom Joaquim Arco Verde Também está representado Na fachada Ele foi o primeiro Cardeal da América Latina Em seguida estão as estátuas Que representam As três virtudes teologais A fé A esperança E a caridade A fé A fé que nos aproxima De Deus A fé que deve ser O sentido Da nossa vida A esperança Que não é somente Um esperar Por algo que está Para vir Mas a esperança cristã Que já é posse Aqui e agora De algo que está Para vir em plenitude E a caridade A caridade que para nós É a nota maior De toda a vivência cristã O que seremos nós Sem a caridade A porta principal Da basílica É em Jacarandá Ornamentada Com cruz de cristal Facetado E bronze Sendo ainda Circundada Pelos bustos Dos doze apóstolos Também em bronze E tendo ao centro São Paulo Doutor Das gentes Ao entrar Encontramos no chão Dizeres em mármore Escritos em latim O padre Traduz o significado Vinde as águas Todos vós Que está excedendo Que pode ter várias Interpretações Tanto a água Que saía do templo No antigo testamento Como também O próprio batismo Mas também Ao próprio Cristo Que é a fonte De água viva E uma outra Interpretação Que nós podemos dar Que já está mais ligada A devoção A nossa senhora De Lourdes De Lourdes As águas Que brotaram Da fonte Da gruta De Massabiele Que nós aqui Distribuímos mensalmente Todo dia 11 No altar central É possível Contemplar a gruta Feita de concreto Onde estão Nossa senhora De Lourdes E Santa Bernadette Ainda menina Por toda parte Da basílica Predomina a cruz Símbolo da redenção A igreja é também Internamente Em forma de cruz E ao longo do templo Estão dispostos Dez altares laterais Aqui está o altar De São Miguel Arcanjo Uma reprodução Em escultura Do grande pintor italiano Guido Rene Pela basílica Também é possível Contemplar a imagem De muitos anjos O padre Explica o motivo O Monsenhor Jaime Sababastoni Que é o construtor Da igreja Ele era um padre Salvatoriano Salvatoriano Da congregação Do Divino Salvador E os padres Salvatorianos Têm toda uma devoção Aos santos anjos Ele se distanciou Da sua congregação Se aproximou mais Da diocese Prestando diversos serviços A arquidiocese do Rio E recebeu então O encargo De construir A nova matriz Nossa senhora De Lourdes E ele traz consigo Toda a devoção Da sua congregação Por isso que a igreja É repleta De anjos Alguns santos Importantes Para a história Que também Despertam A forte devoção Dos fiéis Como São Sebastião Padroeiro da cidade Do Rio de Janeiro E Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Compõem a estrutura Da Basílica Nossa Senhora De Lourdes Aqui na Basílica Nós temos As imagens Acredito que As maiores imagens De todas as igrejas Do Rio de Janeiro As maiores imagens Estão aqui São mais do que Em tamanho natural São todas feitas Em concreto armado No próprio local Todas elas Muito bem posicionadas De modo que Quando se entra Na igreja Você tem a sensação De estar sendo recepcionado Por esses santos A Basílica Recebe milhares De fiéis No dia 11 de fevereiro Dia de Nossa Senhora De Lourdes A igreja Prepara uma programação Especial Para comemorar a data 10 mil fiéis Lotaram a Basílica Nossa Senhora De Lourdes No dia da Santa O número Superou a quantidade De pessoas Que estiveram Na celebração Em 2016 Que totalizou 7 mil fiéis O padre explica Que a devoção Cresce a cada ano Até 2009 Só tinha uma missa No dia 11 de fevereiro Em homenagem Ao dia de Nossa Senhora De Lourdes Mas com o aumento Do número de fiéis A quantidade de missas Aumentou gradativamente Este ano Foi a primeira vez Que seis missas Foram realizadas No dia de Nossa Senhora Percebo que as pessoas Também estão Cada vez mais carentes Carentes de um amor Mas não qualquer amor Mas um amor maternal E aqui na nossa Basílica Nós temos uma gruta Que nos faz lembrar A gruta de Lourdes Eu acredito que Todas aquelas pessoas Que aqui chegam Elas se sentem acolhidas Como o filho Que se sente acolhido Quando chega na casa da mãe Aqui as pessoas Se sentem amparadas Se sentem acolhidas Não pelo padre Ou então pelas pessoas Da pastoral Mas se sentem acolhidas Pela própria Santíssima Virgem Maria Então acho que Por isso Por uma série De outros fatores Essa devoção Aqui no Rio de Janeiro Tem crescido Também com a colaboração Do nosso arcebispo Cardial Dom Oranê Que tem incentivado Cada vez mais A devoção No dia 11 A Nossa Senhora de Lourdes Como a protetora Dos enfermos Não são só as festividades Que atraem os fiéis A Basílica É um ponto de encontro Entre os devotos E Nossa Senhora de Lourdes Durante todo o ano Este altar Guarda muitas histórias De joelhos De joelhos Diante da imagem De Nossa Senhora de Lourdes O momento É de emoção Fé Intimidade E gratidão Marisa vai todos os dias A missa Agradecer a Mãe do Céu Por todas as graças Alcançadas Para mim é o meu alimento Eu já tive depressão E eu não precisei de médicos Com a minha fé Eu fui curada Meu neto foi internado Eu ligava para minha filha Para o Copa Dó E perguntava E aí Ela mãe Com a vozinha lá longe Mãe Ele não está correspondendo Os remédios Ele tinha um ano e pouco Dois E eu ali rezando Aí quando eu liguei De tarde Minha filha Mãe Ele já está correspondendo Os remédios Ela diz que deve a vida Da irmã A Virgem Maria A irmã da Devota Teve a saúde comprometida Depois de cair de uma escada Há quatro anos Então eu pedi A Nossa Senhora Todas as nobricaturas De Nossa Senhora Fátima Lourdes Guadalupe Aparecida Então eu me agarrei muito Com Nossa Senhora E aí eu fui até Agradecer Minha irmã ficou curada Minha irmã não tem mais nada Cada um de nós A começar por mim A você Que nos acompanha Pela Rede Vida Pode seguir o exemplo De Maria Que mesmo elevada ao céu Em glória Não descansou no céu Mas aparece Para manifestar O carinho de Deus Portanto nunca Deixar de acreditar No Deus carinhoso E com Bernadette Apesar da fragilidade Apesar da fraqueza Nunca Acreditar Que a fraqueza É mais poderosa Do que o amor de Deus Confiar em Deus E amar Maria Assim como Maria E Bernadette Amaram esse Deus Que tanto nos ama Agora é hora Da sua participação Aqui com a gente Você tem uma Nossa Senhora Em casa Ou fez uma foto bonita Em algum outro local Mande sua foto Para a gente Mostrando como Maria Te faz companhia O contato É através do WhatsApp Que aparece aqui Na sua tela Nas redes sociais Use a hashtag Ano Mariano Na Rede Vida Olha só Quem está aqui Com a gente Esta semana A Priscila usou A hashtag Para compartilhar Esta linda foto Feita com suas três mães A mãe A avó E Nossa Senhora A Olímpia Feitosa Posa ao lado Da bela imagem De Nossa Senhora de Fátima No Rio Grande do Norte Obrigada pela participação Olímpia Os seminaristas Carlos Roger E Mateus São de Barretos E posaram junto Com Nossa Senhora de Fátima No Santuário da Vida Aparecida de Lourdes Mostra sua devoção A Nossa Senhora de Lourdes A mãe lhe deu este nome Em homenagem A Nossa Senhora A Priscila Bittencourt Fez essa foto Super legal Com Maria ao fundo A Priscila De Leopoldina Minas Gerais O esforço Do Canal da Família Segue focado Em fazer Do Ano Mariano Fonte de graça De fé E de fraternidade Este foi o Ano Mariano Especial sobre Nossa Senhora de Lourdes Obrigada pela sua companhia Rede Vida Aprender com Maria A fazer tudo O que o Senhor indicar Ó Nossa Senhora de Lourdes Que cheia de luz Vos mostrais Na gruta feliz Bernabete E a nós Vossos filhos Amados Veio Inscreva-se